26 de junho de 2024, mais uma partida das quartas de finais. Punho de rede, tá tricolor aí, contra o Chapecó de verde. O Chapecó de verde, tá tricolor, tá tricolor. O Chapecó de verde, tá tricolor, tá tricolor. O Chapecó de verde, tá tricolor, tá tricolor. Gol do Punho de rede, Lirazzo passou mesmo na hora, mas passou em cima Lirazzo. Aí tu me atrapalha, Lirazzo, mas foi assim mesmo. Tentei desviar, mas 1x0, punho de rede, jogando pelo empate.